Bem, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema peer mentoring, que é um tipo de mentoria pouco conhecida no Brasil e que a gente entrevistou a criadora do método, que foi a Elana Zucker, a canadense, que morou muito tempo nos Estados Unidos, chefiou, trabalhou em grandes empresas e grandes negócios por lá, e a Iliana agora vive no Canadá. Se você tiver curiosidade, você pode encontrar o material dela dentro do treinamento mentor extraordinário, foi uma entrevista que eu fiz de quase uma hora com ela e também dentro do nosso Academy. Mas vamos lá, vamos tentar definir aqui o que é o peer mentoring. Bom, gente, o peer mentoring é uma forma de mentoria onde eu tenho dois mentores, certo? Então eu tenho aqui duas pessoas que acreditam que podem se ajudar. Só que esse é mentor e também é mentir, e esse aqui também é mentor e também é mentir, certo? Então vai haver uma troca onde esse vai ajudar esse e esse vai ajudar esse. Agora, como é que essa ajuda aí vai se dar? Vamos imaginar o seguinte, ó. Esse cara aqui é muito bom em marketing digital. Cara que conhece bem as redes sociais, sabe como usar Instagram, Facebook e outras redes muito bem. E esse cara aqui é mestre em apresentação, né? É um cara bom de oratória, né? Essas são características que esse cara gostaria de aprender, ele gostaria de saber mais sobre o marketing digital e esse cara aqui gostaria de saber mais sobre a apresentação, sobre oratória. O que eles vão fazer? Eles vão trocar mentoria, certo? Então novamente, ó, conexão, foi visto aqui, né? Que um tem interesse na característica do outro. Contrato, como é que vai funcionar exatamente essa relação. Nós temos a condução, que é efetivamente como vai acontecer, por exemplo, a gente vai se encontrar toda quarta-feira. Então, quarta-feira, um vai dar a mentoria de marketing digital e na sequência vai receber a mentoria de oratória, certo? E por último, a conclusão. Como é que funcionou? O que cada um pode melhorar? Feedbacks, etc. Esse aqui nós temos, ó, os quatro C's do mentoring, que é ensinado via Global Mentoring Group, via GMG. Tá? Então, isso aqui é o peer mentoring. Tem alguns desafios, né? Claro, toda relação tem os seus desafios. Nessa aqui, quais são esses desafios? Bom, se você é bom de marketing digital, mas não sabe como repassar o seu conhecimento, aí você tem um nó na mentoria. Você vai ter alguém recebendo mais. Da mesma forma, pode acontecer o contrário. Esse cara ser um muito bom de marketing digital, saber repassar, mas o outro não saber como organizar o conhecimento, passar a oratória. Mas esse, eu diria pra vocês que é um caso bem básico aí. Na grande maioria dos casos, essa relação aqui é uma relação ganha-ganha, né? Uma relação win-win. Por que, gente? Porque você tem aqui dos dois lados, pessoas querendo se ajudar. Então, imagina que a gente faz um encontro. Ó, gente, vamos tomar um café. Vamos fazer um Skype. Durante uma hora por dia. Tá? Toda semana a gente vai se encontrar uma hora. Trinta minutos a gente fala de oratório. Trinta minutos a gente fala de marketing digital. Então, toda semana a gente vai ter alguma coisa, um instigando o outro e tal, pra trabalhar isso aí. Há grandes chances dessa relação não só funcionar, como isso aqui virar uma bela amizade. De repente eles se encontram e até surge um curso de oratória online. Porque o cara do marketing digital vai fazer a coisa acontecer. E de repente surge uma palestra de marketing digital, porque esse cara da oratória vai ajudar o cara do marketing digital a ter essa palestra. Então, é legal fincar um objetivo. E tudo isso é visto aqui dentro do segundo C, que é o C do contrato. Onde é que eu detalho cada vez mais isso aqui, pra você saber como funciona? Dentro do nosso livro, né? O Mentor Extraordinário, que você pode encontrar no nosso site. Mas, em linhas gerais, o Pierre Mentor é isso aqui. E é realmente uma estratégia valorosa. Uma estratégia que eu indico. Que eu acho que realmente vai funcionar muito bem. Porque nós temos dos dois lados aí, mentores. Pessoas que podem colaborar e podem te ajudar a crescer. Eu tive essa relação aqui várias vezes. Claro, sem identificar ainda que era Pierre Mentor. Sem saber realmente como funcionaria. Mas, em todos os casos, em 100% dos casos onde ela ocorreu, eram com grandes amigos. Pessoas que depois de um tempo viraram aí realmente muito próximas, né? Viraram amigos aí que eu tenho pra vida toda. Então, dá uma olhada. Porque seguramente você tem essa capacidade de encontrar pessoas que podem te ajudar. E que você também pode contribuir com a vida dessas pessoas. Espero que eu tenha contribuído também com o conhecimento de vocês. Se você gostou do vídeo, dá a curtida. Te inscreve aqui no canal. E compartilha. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas, nessa jornada, de repente você compartilha com alguém. Que pode ser teu mentor. Que pode existir essa troca aí. Você também ser mentor dele. Então, eu criei esse vídeo justamente pra que você conheça mais do universo Pierre Mentoring. Tá bom? Grande abraço. Até o próximo vídeo.